O EducaPóquer.pt organizou durante o Main Event da Figueira da Foz uma pequena conversa com os jogadores que por cá marcaram a presença. Os mais de 70 participantes estiveram à conversa com Álvaro Aspas e João Barbosa acerca da filosofia desta inovadora escola de póquer que chegou a Portugal no final de 2010. EducaPóquer para quem não conhece é uma escola de póquer online, vai ser criada em Espanha com meus amigos, EducaPóquer tem agora dois anos, mas a história do EducaPóquer é mais antiga, desde praticamente seis anos, quando Raul Mestre, atual campeão do mundo segundo o IFP, vai começar a jogar a póquer e depois vai começar a ensinar aos seus amigos. Um deles foi eu, afortunadamente. O jogador espanhol e vencedor do Unibet Open em Budapeste, Álvaro Aspas, foi o primeiro a comunicar com o público aqui presente. Bem, principalmente falei sobre EducaPóquer, como está composta, como o criamos em Espanha e como o trajimos aqui a Portugal. E mais ou menos resolver as dúvidas que podiam ter as pessoas sobre EducaPóquer e como funciona e como o EducaPóquer pode ajudar eles como jogadores. Depois de uma curta sessão de perguntas e respostas e antes mesmo dos jogadores regressarem às mesas, João Barbosa fez o balanço deste ano de 2011 para a escola de póquer. O ano de 2011 acho que foi muito positivo para a EducaPóquer.pt, eu acho que temos bastantes alunos, todos os alunos que começaram com a Educa, desde os níveis inferiores, estão, penso, estão contentes, a maior parte, e já temos agora alguns alunos em níveis médios e a chegar, digamos, a um nível em que já, em que se calhar alguns já estão em condições de dar o passo para serem profissionais e para que terem um rendimento constante. E espero que agora, no futuro, como vai ser, digamos, o segundo ano da Educa, espero que haja muitos mais alunos agora a chegarem, digamos, aos níveis médios, aos níveis que nos interessam a nós e que nos interessam em eles chegarem. Já mesmo no fim foi tempo de falar com Álvaro Aspas para conhecer os planos futuros do EducaPóquer.pt. Bem, somos muito ambiciosos em 2012, vamos a trabalhar muito duro para conseguir ajudar o máximo possível os jogadores, que é o nosso trabalho, vamos a ter muitas novidades interessantes. Agora que já sabem os planos e estão um bocadinho curiosos, não se esqueçam de consultar o PóquerPT.com para saber as novidades e visitar o EducaPóquer.pt.